Abertura 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 Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, vai Se empate logo vai Ei, ei Ei, ei Vem a chota Ei Ei Então Vamos lá Vamos lá Fuxa 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 O que é isso? Também. Vai de trás, vai de trás. Um golpe da vida. Olê! Ei, ei! Vai! Lá, mano! Vai! Vai sumir, cara! Ei! Vamos embora! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Pode! Já tinha uma, mano? Dizem que ele tinha dele. Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai na minha bolsa aí, gente. Vé! Boa guerra! Boa guerra! Boa guerra! Sobto! Vamos lá, primão! Vai, primão! Ei! Primo, prima! Vai, vai, vai 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 Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vem com tudo aqui, pô. 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 Pô, pô. Vem com tudo aqui, 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 pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. 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 Pô, 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 pô. 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 Pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô.